Olá, meus amores! Hoje a gente vai estar trabalhando essa linda peça que fica linda, maravilhosa no corpo, tá? Então, espero que vocês gostem do vídeo de hoje e vamos lá pro vídeo confeccionar esta linda peça, tá bom? Olá, meus amores! Boa tarde! Eu vim trazer aqui a lista de materiais que a gente vai estar utilizando pra estar confeccionando essa linda peça. Eu vou estar usando aqui tesoura para corte, vou estar utilizando aqui, ó, opa, agulha, a minha agulha, pessoal, não é essa, tá? Mas eu vou estar trabalhando com a 1,75, tá? Aqui é 1,25, mas eu vou trabalhar com a 1,75 e também uma agulha de tapeçaria para remate de fios. E vou estar utilizando 4 miçanguinhas, vocês, isso aqui é opcional, tá? Vocês colocam se quiserem, se não, na minha eu vou usar, tá? Mas não é... Obrigada, tá bem? Vou estar trabalhando com este fio aqui, tá? Arte Easter, tá? 100% agrílica, tá? E ela tem 370 metros. Eu vou estar utilizando aqui 2.220 metros de fio, porque eu vou trabalhar com fio duplo, tá? Então, eu vou estar trabalhando com 6 novelo de fio, tá? Em fio duplo. Então, eu vou trabalhar com 6 tubos desse, tá bom? Mas se você estiver trabalhando com outros fios diferentes, pode ser que você utilize somente um ou dois tubos de fio aí. Dependendo do fio que você está utilizando também, tá? É o que eu tenho por aqui, é esse, então eu vou trabalhar com esse, mas você trabalha com o fio da sua preferência, tá? Eu não vou indicar fio ou qualquer uma outra marca, porque como eu estou fora do Brasil, então as marcas que eu tenho pra cá é completamente diferente do Brasil, então diferente de outros lugares também, como Portugal, Argentina, qualquer outro país. Então, cada país tem umas marcas diferentes, tá? Então, você utiliza aquela que você já é acostumado a trabalhar e que você especialmente já conheça o fio, tá bom? Então, essa aqui, ó, é uma lã, ela é agrílica, tá? Ela estica bastante, então é por isso que eu não peguei muito, porque ela estica bastante, tá bom? Aqui, pede pra usar a agulha, tá? Número 10 e 10 por 10, tá bom? Mas eu vou estar utilizando a 2,75, que é o equivalente. E também, se você for trabalhar com fio duplo, tá? No caso aqui, fala. Aqui, ó, a numeração de agulha normal pra trabalhar somente com um fio só é agulha 1,75. Mas eu vou trabalhar com a 2,75, por quê? Porque eu vou trabalhar com fio duplo, tá? Por isso. Então, como aqui ele pede pra trabalhar com a 1,75, eu vou trabalhar com a agulha 2,75, que é o equivalente, os dois fios juntos, tá? Dessa forma, ele vai dar, tá? O tom aqui de 10 por 10. Então, aqui ele vai ficar na espessura que eu preciso, tá bom? Mas aqui ele fala que o fio único é a agulha 1,75. Por isso, eu vou usar a 2,70, tá bom, gente? E é isso. A marca do fio, a cor, vocês escolhem aí, tá bom? Então, é isso. Então, vamos lá para o nosso passo a passo de hoje, meus amores. Espero que vocês gostem desse vídeo, tá? Se vocês gostarem, deixa aquele joinha aí pra mim. Se não é inscrito por aqui, aproveita e já escreva, tá? Se tiver um tempinho aí de sobra, tá? E pensar assim, ó, vou dar lá uma ajuda pra Luciene, compartilha esse vídeo aí, tá bom, gente? Vou ficar muito agradecida. Que Deus o abençoe cada um de vocês. E é isso, meus amores. Vamos comigo lá pro passo a passo. Então, vamos lá, meus amores. Vamos dar início aqui, trabalhando aqui um cordãozinho, tá? De 30 e uma correntinhas, tá? Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Eu vou fazer o restante aqui das minhas 21 e volto. Voltei aqui novamente, ó. Trabalhei 31 correntinhas, tá? E nessa minha 31 correntinha, eu tô com oito centímetros, tá? Oito centímetros e meio de comprimento, tá? Então, vocês veem aí, se vocês quiserem maior, vocês podem ir aumentando. Trabalhei 31, então aqui agora eu dou uma laçada, tá? Dou uma laçada e venho no primeiro ponto, aqui, ó. E vou trabalhar aqui um ponto alto. Pegando dessa forma, ó. Dá um pouquinho de trabalho, mas dá pra fazer, que a gente consegue. Ó. Opa. Gente, peraí, é com jeitinho, isso. Pronto. Então, aqui eu já trabalhei, ó. Um ponto. Agora, eu vou no próximo ponto à frente. E vou trabalhar mais um ponto alto. Vou no próximo e trabalho mais um ponto alto. Aqui, o total, eu tenho quatro pontos altos. Se vocês prestar atenção, com o primeiro que eu virei aqui, ó. Tenho aqui um, dois, três e quatro. Agora, eu trabalho uma corrente. Pulo um ponto de base e vou no próximo. E vou trabalhar um ponto alto. Vou no próximo e trabalho outro ponto alto. Vou no próximo e trabalho outro ponto alto. Deixa eu ver se é isso mesmo. É. Isso mesmo. Tá? Trabalho aqui uma correntinha de separação. Pulo um ponto de base. Vou no próximo e trabalho novamente mais quatro pontos altos a cada ponto de base que eu tenho, tá? Então, eu vou trabalhar aqui dessa forma até chegar lá no final, tá? Quando eu chegar lá no final, eu volto com vocês, tá bem? Pronto, meus amores. Cheguei aqui no final, tá? Trabalhei sete motivos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete motivos, tá? Se você quiser ir maior, é só vocês aumentando o cordãozinho de vocês. Trabalhei aqui uma correntinha. Vou pular um ponto de base. E vai me sobrar três últimas. Então, eu venho no primeiro e trabalho um ponto alto. Vou no próximo e trabalho um ponto alto. E aqui no último eu vou trabalhar dois pontos altos no mesmo espaço, tá? Ó. Desta forma. Tá vendo? Ficou a mesma coisa. Aqui eu tenho quatro. E aqui também eu finalizei com quatro. Agora eu vou subir quatro correntes. Uma, duas, três e quatro. Viro o meu trabalho. Tá? Aqui, ó. Dentro do primeiro ponto alto, eu vou trabalhar mais três pontos altos. Dois e três. Pronto. Novamente, fiquei com quatro pontos altos, tá? Mas separado por uma correntinha. Aqui eu trabalhei quatro correntinhas. Então, agora eu trabalho uma corrente, vou no próximo e vou repetir aqui mais três pontos altos. Um, dois e três. Desta forma. Uma correntinha de separação, vou no próximo e vou trabalhar novamente mais três pontos altos. Vou trabalhar dessa forma até eu chegar lá no final e volto mostrando pra vocês. Pronto. Meus amores, trabalhei aqui, ó. Tá? Cheguei aqui já no final. Então, aqui eu trabalho uma correntinha. E aqui é onde a gente virou aqui, naquele primeiro ponto, ó. A gente vai vir aqui, ó. Em cima, ó. O primeiro aqui, ó. Tem um buraquinho aqui, ó. Vocês podem contar aqui, ó. Tem um, dois, três pontos altos. Mas aqui na frente tem um espaçozinho. Aqui nesse espaço você vai trabalhar três pontos altos. Um. Um, dois e três, tá? Ó, três pontos altos. Agora você trabalha uma correntinha de separação. No mesmo espaço você trabalha mais um ponto alto. Desta forma, tá vendo? Agora você vai subir um, dois, três, quatro correntinhas novamente. Vira o trabalho e agora vem dentro desse espaço. E vai trabalhar aqui mais três pontos altos. Dois e três, ó. Com o primeiro aqui, os quatro da correntinha, a gente tem aqui quatro pontos altos. E agora eu trabalho novamente uma correntinha. Vou no próximo espaço aqui, tá? E vou trabalhar meus três pontos desta forma, tá? Gente, vocês me desculpem que meu marido conversa bem alto mesmo, viu? E ele tá lá em cima e mesmo assim, escuta. Trabalha novamente uma corrente, vem no próximo e vai repetir três pontos altos, tá? Então, eu vou trabalhar dessa forma até chegar aqui no finalzinho da minha peça aqui, ó. E eu já volto com vocês. Pronto, ó. Trabalhei toda a minha carreirinha, tá? Minha terceira carreirinha. Trabalhei uma correntinha de separação. Agora, eu venho aqui onde eu tenho as quatro correntinhas, ó. Dentro desse espaço, eu vou trabalhar aqui mais três pontos altos. Um. Dois. E três. Ó. Desta forma, tem três pontos altos. Eu trabalho uma corrente de separação. No mesmo espaço, eu trabalho mais um ponto alto. Então, aqui ficamos com quatro pontos altos separados por uma correntinha, tá? E vocês vão seguir dessa forma, com esse tipo de aumento, tá? Até vocês completarem vinte carreiras, tá? Eu vou trabalhar mais um aqui com vocês. Uma, duas, três e quatro correntinhas. Viro aqui no mesmo espaço, onde eu tenho as minhas quatro correntinhas, eu vou trabalhar mais três. Um. Dois. E três. Tá? Uma correntinha de separação. E agora, eu vou continuar trabalhando dessa forma por toda a minha carreirinha. E quando eu tiver aqui que eu completar, tá? Que agora ele vai abrindo, tá? Aqui. Quando eu completar vinte carreirinha, eu volto, tá? Então, eu vou... Eu tô fazendo uma base que é vinte carreirinha. Mas, vocês vão fazendo aí e medindo no busto de vocês. Assim que ele cobrir o busto aqui de vocês, tá? Aí, já tá pronto. Mas, eu vou fazer as minhas vinte carreirinhas. Vocês fazem as vinte aí. Se caso eu precisar de mais, eu volto falando aqui pra vocês, tá? Mas, a atenção é cobrir o busto. Assim que cobrir o busto, aí sim, eu vou voltar aqui com vocês. Tá bom, meus amores? Prontinho, meus amores. Voltei aqui, tá? Gente, eu falei pra vocês que eu ia trabalhar vinte carreiras, né? Mas, aí, eu trabalhei minhas vinte e não deu pra fechar aqui aonde eu queria, tá? Ó. Então, eu optei por trabalhar mais umas carreiras. Então, eu trabalhei aqui ao total de trinta e quatro carreirinha, tá? Então, eu trabalhei trinta e quatro carreirinha de aumentos. Dessa forma, do jeito que a gente vinha trabalhando, tá? Então, aqui, ó, de comprimento, aqui de comprimento, eu tô aqui com trinta centímetros de comprimento, tá? E aqui de largura, de uma ponta à outra, eu tô com oitenta centímetros de largura, tá? Então, ele já abarcou meu corpo por inteiro, tá? Depois do meu busto aqui, ó, cobriu meu busto e aqui, a partir do estômago, ele fechou, tá? Ó, dessa forma. Então, vocês vão fazer aí dessa forma também. Então, agora, vamos dar continuidade. Eu cheguei aqui, né? Então, agora, eu tiro aqui o meu marcadorzinho e vou continuar. Aqui, agora, eu vou simplesmente só pegar a outra ponta, tá? Do outro lado e vou prender aqui, ó. Eu tenho quatro correntinhas, uma, duas, três, né? Vou prender na terceira correntinha, aqui o meu ponto. Opa! Com o ponto baixo. Nossa, tá difícil de segurar, que lã escorrega muito, tá? Pronto. É, lã, dessa forma. Prendi com um ponto baixíssimo aqui, ó. Agora, eu caminho até o espaço aqui, aonde eu tenho, né? De quatro correntinhas e trabalho meio, ó, um ponto baixo também. Aqui, eu vou subir uma, duas, três correntes. No mesmo espaço, eu vou trabalhar mais dois pontos altos. Desta forma. Uma corrente, vou no próximo e vou trabalhar novamente três pontos altos. Dois e três. Uma corrente de separação, vou no próximo e vou repetir novamente três pontos altos. Não vai mudar nada do que nós vinha trabalhando antes. Simplesmente, só fechamos aqui e unimos a nossa peça, tá? Então, eu vou trabalhar dessa forma, tá bem, ó? Pra vocês verem como ficou, tá? Bem fechadinho. Ficou dessa forma. Certinho. Do jeito que eu queria, tá? Então, eu vou trabalhar toda a minha volta e já volto aqui com vocês, tá? Pronto, meus amores, trabalhei aqui, ó, toda a minha carreirinha e cheguei aqui, ó, também trabalhei no último aqui, meu aqui, tá? Então, eu trabalho aqui uma corrente e vou aqui, ó, na terceira correntinha que eu fiz para subir e prendo com ponto baixíssimo. Dessa forma. E agora, eu vou pra cada ponto de baixo que eu tenho, trabalho um ponto baixíssimo. Um. Dois. Vou dentro do meu espaço aqui e trabalho o terceiro, tá? Dessa forma. A partir daqui, vamos repetir tudo de novo. Três correntinhas no mesmo espaço, mais dois pontos altos. Dessa forma. Uma correntinha no próximo, três pontos altos. Uma correntinha no próximo intervalo, mais três pontos altos. E dessa forma aqui agora, tá, pessoal? Porque agora não tem como eu... Não tem precisão de eu estar aqui explicando pra vocês cada carreira, tá? Então, eu fechei aqui, trabalhei a primeira carreira. Vou trabalhar aqui por algumas carreiras até eu atingir o comprimento que eu preciso, tá? Da minha peça, tá? Então, quando eu atingir o meu comprimento, eu volto aqui com vocês, tá bom? Então, até já, meus amores. Prontinho, meus amores. Voltei aqui novamente, ó. Trabalhei aqui as quantidades de carreira que eu preciso, tá? Olha como já tá bem comprida. Bem comprida mesmo. Então, daqui da onde a gente fechou até aqui, eu trabalhei 53 carreirinhas de pontos altos, tá? Ó. Dessa forma. E ela ficou aqui de comprimento, ela tá com 48 centímetros de comprimento, tá bom? E agora, vamos dar continuidade aqui, tá? Cheguei aqui já no final, ó. Trabalhei já meu último. Então, aqui, agora, eu vou trabalhar da seguinte forma, tá? Vou subir aqui, ó. Uma. Opa. Aqui. Vou prender na terceira correntinha com ponto baixíssimo. No mesmo espaço, eu trabalho mais um ponto baixo. No mesmo espaço aqui, eu trabalho mais um ponto baixo. Dessa forma. Tá vendo? E aqui, ó. Que é onde eu vou finalizar a minha peça. Então, eu vou subir. Uma. Duas. Três. Quatro. Correntinhas. Vou vir aqui no próximo espaço. E vou prender com ponto baixo. Uma. Duas. Três. Quatro. Correntinhas. Vou no próximo, vou prender com ponto baixo. Uma. Duas. Três. Quatro. Fio no próximo intervalo. E vou prender com ponto baixo. Uma. Duas. Três. Quatro. Três. Vou no próximo intervalo. E vou prender com ponto baixo. Dessa forma. Então, dessa forma, eu vou trabalhando por toda a minha volta. E quando eu finalizar, eu volto aqui com vocês. Prontinho. Trabalhei toda a minha carreirinha de quatro correntinhas, tá? Então, aqui agora, ó. Eu vou subir. Uma. Duas. Três. Quatro. Correntes. Novamente. Vou virar o meu trabalho aqui, tá? Ó. Quatro correntinhas. Agora, eu venho aqui, ó. Dentro do meu próximo espaço. Aqui. Opa. Peraí, pessoal. Que a gente vai caminhar até lá dentro do próximo espaço com ponto baixo, ó. Um. Baixíssimo. Aí, vem aqui dentro. E dois. Tá? E aqui, eu vou subir. Uma, duas, três e quatro correntinhas. Dou duas laçadinhas e vou fazer um ponto alto duplo. Um. E agora, eu vou fazer aqui, ó. Oito. Opa. Desculpa. Novamente. Depois das quatro correntinhas, um ponto alto duplo. Agora, eu trabalho uma corrente. Novamente, eu vou trabalhar um ponto alto duplo. Uma corrente. Novamente, um ponto alto duplo. Uma corrente. Novamente, um ponto alto duplo. Tá bom? Um, dois, três, quatro, cinco. Uma corrente. Novamente, um ponto alto duplo. Uma corrente. Novamente, um ponto alto duplo. Então, temos aqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Uma corrente. E um ponto alto duplo. Tá? Então, a gente vai ficar aqui, ó. Com oito pontos altos duplo dentro desse espaço. Vou aqui, ó. Sem dar correntinha nenhuma. Venho no próximo espaço. E prendo com ponto baixo. Dou duas laçadas. Já vou no próximo. E vou repetir aqui, novamente. Oito pontos altos duplos. Separado por uma correntinha. Ó. Dessa forma. Uma corrente. Ponto alto duplo. Uma corrente. Um ponto alto duplo. Uma corrente. Um ponto alto duplo. Nossa, minha aguinha tá ringindo. Mão tá suada. Ó. Uma corrente. Novamente, mais um ponto alto duplo. Dessa forma. Tá? Ó. Então, vocês vão trabalhar dessa forma por toda a carreirinha. E eu já volto com vocês. Pronto, meus amores. Trabalhei aqui, ó. Toda a minha carreirinha, tá? Da barra do meu vestido. Agora, eu venho aqui, ó. No próximo. E prendo com ponto baixo. Agora, eu vou lá em cima na terceira correntinha. Uma, duas, três. E vou prender com ponto baixo. Dessa forma. Baixíssimo. Tá vendo? Aqui, eu dou uma laçada e passo o meu fio. Como eu tô trabalhando o fio duplo, eu pego novamente aqui. Pego só um fio e dou aqui dois nozinhos. Pra ficar bem firme mesmo. Como o meu fio é agrílico, é lã, eu vou dar uma queimadinha aqui, ó. Com isqueira. Pronto. Tá vendo? Ó. E ficou dessa forma aqui o nosso acabamento da nossa barra, tá? Então, aqui agora eu vou passar pra parte de cima, tá? Que é aqui a nossa argola, tá? Então, aqui na argola eu vou pegar meu fio novamente, ó. Aqui. Vou vir aqui na minha primeira correntinha que eu fiz, ó. Vou pegar meu fio e vou amarrar novamente. Deixa eu puxar mais pra cá, dar um nozinho nela aqui, dessa forma. Depois eu vou arrematar com... E aqui eu torno pegar, ó. E vou trabalhar aqui, ó. Uma, duas, três, quatro correntinhas, tá? Venho no mesmo espaço aqui e trabalho um ponto baixo, tá? Agora eu vou subir uma, duas, três, quatro correntinhas novamente. Vou no próximo ponto e vou prender. Dessa forma. Vou trabalhar agora uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou no próximo ponto, tá? Aqui, próxima correntinha. E vou trabalhar um ponto baixo. Opa! Tá difícil aqui, mas a gente vai. Trabalho um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou no próximo ponto e vou trabalhar um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou no próximo ponto e trabalho um ponto baixo. Uma, duas, três, quatro correntinhas. Vou no próximo ponto e trabalho um ponto baixo. Então, ele vai ficando assim, ó, esse babadinho, tá? Ó. Então, ele vai, vocês vão trabalhar por toda essa extensão aqui, essa expensura. Quando chegar aqui no final, vocês cortam o fio de vocês e rematam, tá? Então, eu vou trabalhar o meu aqui e já volto com vocês. Pronto, meus amores, olha, trabalhei toda a minha expensura aqui, ó, tá? Da minha argola aqui, tá? Então, agora aqui, eu vou separar ele aqui e peguei aqui, ó, já quatro pontas do meu fio. Como eu tô trabalhando fio duplo, então, eu uni quatro pontas aqui, tá? E aqui, agora, eu vou fazer um cordãozinho, tá bem? Então, eu vou trabalhar meu cordãozinho aqui e já volto falando pra vocês quantas correntinhas eu trabalhei e com quantos centímetros eu fiquei, tá? Então, vocês fazem aí o cordãozinho de vocês. Pronto, meus amores, trabalhei aqui, ó, todo o meu cordãozinho, tá? Trabalhei aqui, ó, 130 correntinhas e eu fiquei com 86 centímetros de comprimento, tá? De correntinhas aqui. Então, agora, eu vou aplicar ela aqui nesse espaço que eu tenho, tá bom? Então, eu vou pegar aqui minha aguinha novamente, tá? Vou pegar aqui, ó, vou no primeiro espaço que eu tenho, vou trazer aqui meu fio, né? Ó. E a partir daqui, agora, eu vou passando ele aqui pelos pontos, ó. Tem aqui no primeiro, passo aqui, venho no segundo, passo também aqui no terceiro, dessa forma, ó. Passando nele aqui todinho, vou sair lá do outro lado, trago ele aqui e passo aqui no último, ó. Aqui no último, aqui no último, eu vou contar uma, duas, tá? Na, 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 no segundo, ó. Um, dois, dois, e vou passando ele. E aqui eu volto agora no último, ó, tá? No último espaço aqui, no último espaçozinho. E vou passar ele pra ele ficar igual com o outro, tá? Com a pontinha pra dentro, dessa forma, tá? E aqui já está colocado o cordãozinho aqui do pescoço. Se vocês quiserem tá aplicando aí um cordãozinho, ou uma miçanga, uma bolinha qualquer, ou então, pode deixar assim mesmo, só com o fiozinho, tá? Fica à vontade. E da mesma forma, vocês vão fazer aqui. Então, eu já trabalhei já aqui um cordão de trezentas correntinhas, ó, tá? Eu tenho aqui trezentas correntinhas. Se você quiser maior, você pode tá aplicando aí do tamanho que você quer. Se quiser menor também, você pode tá fazendo de duzentas correntinhas, tá? Então, eu fiz aqui, ó, trezentas correntinhas e fiquei com cento e setenta centímetro de comprimento, tá? E aqui vocês vão fazer da mesma forma. Vai vir aqui aonde a gente fechou, ó, tá? Ó, aqui tem o primeiro e o segundo, vocês vão colocar aqui e passar aqui, ó. E aí, vocês vão fazendo o trançado de vocês, como vocês preferem. Vem aqui no próximo, ó, no próximo espaçozinho, coloca aqui dentro, pega outra ponta, vem aqui do outro lado, ó, também. Então, eu vou colocar aqui o meu, até numa espensura que eu queira, tá? Ó, mais ou menos, não precisa colocar até lá no topo. Vocês vão colocando de acordo com o corpo de vocês aí, tá? Na hora que vocês verem que apertou, ou que ficou igual, ou que já tá bom, vocês podem parar, tá? Então, da mesma forma é aqui. Se vocês quiserem aplicar uma bolinha, uma miçangazinha aqui, fica à vontade. Caso contrário, vocês podem tá deixando assim mesmo, somente com o fiozinho, tá? Então, é isso aí, vou terminar de aplicar a minha aqui e já volto. Pronto, meus amores, finalizei aqui, ó, coloquei aqui meu cordãozinho, tá? Eu não coloquei nele todo, ó, coloquei só até onde eu preciso mesmo. E finalizei aqui com duas miçanguinhas, da mesma forma eu fiz aqui também na parte do pescoço, tá? Ó, coloquei duas bolinhas aqui também, vocês podem tá colocando aí, ou então deixando assim mesmo, tá bom? Então, era esse o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado, tá? Se vocês gostaram, deixa aquele joinha aí pra mim, tá bom? Se você não é inscrito aqui no canal, aproveita e já se inscreva, tá? E se tiver um tempinho, compartilha aí pra vocês estarem me dando aquela forcinha, tá bom, meus amores? Que Deus o abençoe cada um de vocês, tá? E eu espero vocês no próximo vídeo, que Deus o abençoe cada um de vocês.